Vai, vai na frente Olha lá, o tamanho ainda não está na Holanda Eu vou desmaiar ainda para ficar, para ficar olhando Vem aqui, vem aqui para fumar você Não vou nada, eu não consigo nem me mover Não pode sentar Como você faz que não pode sentar? Cuidado Giovana, a Giovana pode cair aí de costa Eu vou desmaiar ainda para ficar Eu vou desmaiar ainda para ficar E aí, Giovana, o que você achou da escada rolante? Legal, foi da hora! Essa é a maior do mundo! E aí, Giovana, o que você achou? Eu acho que você achou. Eu acho que você achou. Eu acho que você achou. Opa! E aí A CIDADE NO BRASTA E aí PASA POSTER PASA POSTER PASA